Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pesarás o leão e a ráspede, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Ah, Pai, como nós te adoramos. Ah, Senhor, como nós tomamos posse nesta hora das tuas promessas, Senhor. Tu és fiel. Tu és verdadeiro, Senhor. Toda honra, Senhor, toda glória seja dada ao teu santo nome nesta hora. Nós te louvamos por mais este dia, Senhor, que está se encerrando. A última hora, o último minuto deste dia. E está chegando um novo dia, Senhor. E nós podemos dizer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tudo. Por tudo que o Senhor fez, pelos livramentos recebidos, pelas vitórias conquistadas. Até mesmo por aquilo que não deu certo. Nós acreditamos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, Senhor. E que tu estás no comando e no controle de todas as coisas. Eu oro nesta hora e te peço, Senhor, que tu entres nesta casa, Senhor. Entra na casa do meu irmão, Senhor. Entra na casa da minha irmã nesta hora. Trazendo a paz dentro deste lar. Trazendo a saúde dentro deste lar. Trazendo a cura dentro deste lar. Trazendo o perdão dentro deste lar. Trazendo o amor. Trazendo a reconciliação. Trazendo a comunhão, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Nós recebemos este novo dia com muita alegria no nosso coração. Que o Senhor nos dê, a todos nós, uma noite de sono reparador e abençoado, Senhor. Assim eu te peço. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esta foi mais uma oração da fé. Aqui no nosso canal Devocional Diário. Com o pastor Reginaldo Santos. Amanhã cedo eu estou de volta aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe. Que você possa ter um sono abençoado por Deus. Até mais. Querendo Deus. Deus te abençoe. 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 Tchau, tchau.